Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente aqui uma visita a nossa amiga Jove Dallane, tudo bem minha amiga? Boa tarde! Boa tarde a todos, como é que você está? Está bem? Estou bem! A nossa amiga Jove Dallane, vamos entrar aqui, aqui é um momento de muita chuva, vamos sentar né? Eita Carlos, agora aqui está bom né? Enquanto isso o sol está chegando aqui dentro de casa né? Olha, o sol está batendo dentro de casa, é a tarde toda no sol né? Enquanto não plantar uns pés de árvores, o Lato já plantou já? Falta aí, planta um pé de ninho, um pé de coco, um pé de manga É né? Quer fazer sombra, bastante sombra né? E todo início é assim mesmo viu? Casa iniciando, não falta sombra, sombra só dentro de casa Falta aquelas árvores né? Para fazer sombra, para esfriar a casa né? E a gente, eu entendo porque eu estou com uma olhinha no interior E no verão a gente sofre por falta de uma sombra, só dentro de casa e ainda é quente ainda a sombra É quente? É, a sombra da casa né? E você, como é que você está? Está bem? Estou bem As nossas amigas todas perguntando para você, cadê a Dallane que eu nunca mais ouvi? E a gente, a gente fica devendo isso para nossas amigas no meio de tanta correria Até a nossa amiga Dallane deve se perguntar assim, eita o Chico Coelho não vai passar mais aqui Aquelas correrias de ir na casa e fazer as nossas entregas, que a gente se dedica a esse trabalho E a gente fazendo entrega e passando e digo, a hora eu vou na casa da Dallane E o tempo vai passando e esse dia chegou né? Chegou? Chegou né? Eita que coisa boa E saber que vocês estão bem né? Estão bem Cadê o Erinaldo? Está trabalhando? Está trabalhando Você assistiu um vídeo ontem do nosso amigo Chico Museu? Assisti 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 né? O nosso amigo João, seu João do Canadá As vezes falando esse vídeo eu fico muito triste em Dallane Também fiquei ontem do assistir Muito triste de saber porque que isso acontece né? É Acontece com uma pessoa tão boa né? Tão generosa com as pessoas Eu fico imaginando assim, meu Deus, um homem desse, tão bom Pessoas tão generoso com o próximo né? Com o ser humano E tá passando por esses problemas né? É Problema que assistindo o vídeo a gente percebe ele tão seguro É Isso não é? Tão seguro, o homem tão seguro O homem tá lá passando a mensagem dele, praticamente se despedindo Mas tá seguro, a palavra dele tá segura o que tá falando né? É É isso que é o nosso amigo seu João Ele durante todo esse trabalho, aquela segurança, entendeu? E eu, pra falar sincero Dallane, eu É uma pessoa que eu, eu devo muito a ele viu? Incrível Eu devo muito a ele, a esse trabalho Ele me ajudou, ele me ajuda, me ajuda muito a fazer esse trabalho E a gente, só quer dizer pro nosso amigo seu João Seu João, eu sou muito grato do que você fez né? É sim, eu também, com certeza, muito grato Que ele, se a João Nermela fizeram por mim no começo de tudo Você lembra né? Lembra E deixa a gente, hoje mesmo é um dia, desde o ano dos vídeos que eu ando triste por conta dessa situação viu? De saber que a gente desse mundo não é nada, viu? A gente não é nada Não tem, é, tem um problema que a gente as vezes, o cara tem dinheiro, mas o dinheiro não é nada Com certeza O dinheiro nessas horas não vai valer nada, nada, nada pra gente, nada Vai ser pra morrer, morre mesmo e pronto É E deixa a gente, assim como a gente passa a gostar dessas pessoas Deixa a gente também muito triste né? Com essa situação né? É sim Essa situação de saber que o seu João tá passando por esse problema A gente que nem fala, falou pro Chico Museu, Chico Museu é só mesmo É Só mesmo um milagre né? É Você já pensou? É E ele fala isso com toda segurança, com todo dizer que Dizer assim, Chico Museu é só um milagre que possa salvar ele Parece que a gente percebe, parece que ele tá assim no caminho certo, sei lá Não sei nem como eu falo isso Parece que a gente percebe que ele tá assim no caminho certo É E a gente, meu Deus Não sei Deus Que é Que nem nossa amiga sempre fala Muitas orações pra poder livrar nossa amiga seu João né? É sim E que nem ele fala Ele mesmo praticamente diz, Chico Não tem, não tem mais como Você já pensou? É Chegar a situação desta É De dizer, não tem mais como É Espero que ele tenha feito tudo que ele imaginou de fazer É sim Que com certeza Ajudar o próximo ele fez muito isso É Fez muito, muito mesmo Eu tenho hoje mesmo, eu passei na casa da nossa amiga É Terezinha Que é uma pessoa que ela tem ele como um pai dele, viu? Dela viu? Ela, ela não aguentou a gente ligar as câmeras pra ela Sim Porque a gente Sabendo da notícia Cheguei lá Ela tava muito emocionada E aí Pouco Pouco se falava né? Uhum Sabendo da pessoa que ele é, viu? É sim E você tem conversado com o nosso amigo seu José Silva, tem? Eu conversei com ele Conversou? Uhum Faz dia que eu não falo com o nosso amigo Eu Os meus mandar mensagem pra ele Se ele quiser lembrar Uhum Se ele quiser editar o vídeo Eu vou me lembrar E eu vou Mandar mensagem pro nosso amigo seu José Silva de São Paulo Mas ele tava melhor ou tava? Quando eu falei com ele ele tava melhor Tava melhor né? Uhum Convidar ele pra fazer um passeio aqui onde nós estamos né? É Seria muito bom Seria até pra ele mesmo É Seria muito bom o seu José Silva Você tirar uma hora e você vem Fazer uma visita a nós né? É O problema do seu José Silva é depressivo né? Seria ótimo Se ele tirasse um aumento e vinha essa aqui pra nós ir Pescar É Pescar na caixeira da Ema É identidade seu José Silva Mas é pra você também ficar alegre viu? E tira a hora vem nos visitar Venha Venha fazer Venha comer peixe com nós na beira da Cachoeira da Ema Que é bom demais Com certeza você vai voltar pra aí uma outra pessoa Com uma outra Você vai voltar pra aí com umas outras imaginação Você entendeu? Sim Você vai imaginar que a vida é totalmente diferente né? Às vezes a pessoa tá só naquela Naquela rotina Naquela rotina Anos e anos Aí realmente pode passar por isso viu? Com certeza Por essa rotina Anos e anos E aí Uma hora ele não Já deu o que deu E aí a pessoa fica com a mente Bem cansada E você O que é que você tem feito essa temporada? Muito bom É mesmo É mesmo Eita Muito mesmo Graças a Deus Com o dinheirinho que eu recadei do vôlei Eu comprei o materialzinho do Arthur pra ir pra escola Foi mesmo né? Não todos É porque aí vai aparecendo mais Aí eu vou comprando mais É né? É Hoje foi o primeiro dia de aula dele Ontem O Arthurzinho começou a estudar Foi Primeiro dia de aula Uhum Essa renda do bolo tá aí na cidade muito Tem né? Tem sim Eu também vou começar a estudar agora Aí já vai dar de comprar algum material também Você vai voltar às aulas né? Aí você vai fazer bolo pra comprar seus materiais Com certeza Eu tenho feito bastante bolo Tem né? Uhum Graças a Deus E a gente vem gravar você fazendo bolo Tá fazendo no forno né? No forno eu já fiz duas vezes já Duas vezes Mas deu certo no forno? Na primeira vez Assim Antes dessas duas vezes eu já tinha te sentado Só que não deu certo Uhum Aí a primeira vez que eu fiz Não ficou muito assim Não inchou muito não Acho que é para a temperatura Uhum Mas a segunda vez que eu fiz Já inchou mais ainda Só que não fica do tamanho que é no forno É né? É Porque você acha que é o fogo pouco Ou você acha que é o fogo demais? Se eu acho que é o fogo pouco Eu tenho medo de colocar muito e queimar Uhum Esse é o meu medo Mas na hora vai dar certo Na hora vai dar certo Na hora vai dar certo E treine para nós filmar você fazendo bolo lá no forno lá viu? A nossa amiga Anne de Itapetininga com certeza fica se perguntando Será que a Dailane parou de fazer bolo? Não E nossa amiga Anne Obrigado Obrigado Ela com certeza fica se perguntando né? É sim Muito por isso viu? Que nem você falou que comprou o material do seu filho através dos bolos Mas que felicidade para muitas amigas nossas que estão nos assistindo nesse momento viu? É sim De saber que você está rendendo Está comprando, está vendendo Isso é bom demais viu? E a gente vai marcar para a gente gravar você fazendo bolo lá no forno Vamos Pode ser? Uhum Eita que coisa boa É boa demais Pois é isso aí meus amigos Aqui foi só mesmo uma visita da nossa amiga Dailane Você quer falar alguma coisa amiga? Você pode ficar à vontade É eu quero mandar um abraço Que a nossa amiga dá com saudade de gravar Aí eu quero mandar um grande abraço para todos E que também tem uns amigos que me perguntam no Whatsapp Eu não parei de fazer o bolo, estou firme e forte E graças a Deus está só aumentando minha renda Graças a Deus Foi bom demais Eu espero que no próximo vídeo a gente grava aí fazendo os bolos Que tem muitas amigas nossas torcendo por você viu? Inclusive a nossa amiga Luzia viu? Sempre ela fala viu? Lá ela fala assim Olha eu torço muito para a Dailane Eu gosto muito dela Eu também gosto muito da Luzia Ela é assim uma pessoa que a gente assim passa uma confiança assim para a gente Uma energia positiva Ai Mariana a Luzia é esse tipo de pessoa Todo tempo assim a todos momentos sorrindo A Luzia é muito especial A Luzia ela realmente é essa pessoa que a gente vê no vídeo Se você vê ela na Luzia nos vídeos aqui Você pode ir na casa dela que ela é daquele mesmo jeitinho É assim É do mesmo jeitinho Eita Luzia Aquele abraço minha amiga Breve eu estou na sua casa também viu? Eu gosto de visitar nossas amigas E aqui vai ficar mais um vídeo na casa da nossa amiga Jove Dailane Breve um vídeo fazendo bolo viu? Que as nossas amigas estão me cobrando Será que a Dailane parou de fazer os bolos Chico? E a nossa amiga está dizendo que não né? Não parei não Por o contrário Está aumentando Aumentando E comprando Fazendo compras com o dinheiro dos bolos Isso é bom demais E eu sempre digo viu Dailane É fazer os bolos E sempre comprar o material Para poder depois gastar o lucro Você entendeu? O mínimo gastar o lucro Se eu puder deixar um pouco do lucro É melhor ainda Para ir aumentando E as coisas funcionam assim Minhas amigas e meus amigos Se você está nos assistindo Se não for inscrito no canal Que se inscreva Você tem um instagram? Tem minha amiga? Tem Você pode falar seu instagram para nossas amigas? É Dailane Silva É com dois L Com dois L Dailane Silva No final com dois L né? Não É no Dailane Dailane Ah sim Dois L Certo Pois meu muito obrigado a todos Vai lá as novidades dela de bolo As notícias que elas postam viu? Obrigado Tchau Dailane Tchau